Saudade Igual uma borboleta Vagando triste por sobre a flor Seu nome sempre em meus lábios Me deixa amando por onde for Você nem sequer se lembra De ouvir a voz desse sofredor Que implora por seu carinho Só um pouquinho do teu amor Meu primeiro amor Tão cedo acabou Só a dor deixou Neste peito meu Meu primeiro amor Foi como uma flor que desabrochou E logo morreu Nesta solidão Sem ter alegria O que me alivia São meus tristes as São prantos de dor Que dos olhos caem É porque bem sei quem eu tanto amei Não verei jamais Saudade, palavra triste Quando se perde um grande amor Na estrada longa da vida Eu vou chorando a minha dor Eu vou chorar Igual uma borboleta Só um pouquinho Só um pouquinho do teu amor Meu primeiro amor Meu primeiro amor É porque bem sei quem eu tanto amei São prantos de dor Que dos olhos caem Que dos olhos caem É porque bem sei quem eu tanto amei Não verei jamais É porque bem sei quem eu tanto amei Não verei jamais Não verei jamais Não verei jamais Amém 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 Amém